Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos alinhar os palpites aí para o dia 5 de novembro de 2017. Amanhã que é dia do cachorro, também o dia do galo, também o dia da águia. É isso, mas só que o cachorro tá uma festa esses dias, né? Tá vindo muito cachorro. Então, amanhã é o dia dele, né? Mas também combina bem com o galo e com a águia. Vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje. É, hoje deu até uns bichos bonitos, né? Hoje eu tô aqui no quarto, dia de sábado, geralmente eu tô aqui na minha sogra, né? Tem uma menina bagunceira aqui que ela faz uma lambança dentro do quarto, olha só. Olha a parede, que estado que tá, olha. Eita, aí, japonês, parede rabiscada. Por uma menina travessa. Tá aí, ó. É, bonito aí na federal essa borboleta aí, né? Muito bom. E agora fui ir, borboleta, chama aí o pavão, né? Tava conversando com o meu grande amigo japa, tinha um cachorro latindo, falei, ó, vai dar pavão. Só que eu não julguei. E deu pavãozão aí com um gato bonito. Bonita dupla, né? Pavão e gato. Tava com o palpite no jacaré. Mas com a 957. Tá bom. É, tudo os bichos hoje foi bonito, né? Tomara que muita gente hoje tenha dado tal. Porque, ó, aqui veio tigrão, porco aí, elefante, borboletona, que é o bicho do dia. É aquilo que eu falo. Todo palpite que tiver não pode menosprezar o bicho do dia, porque o bicho do dia fala a verdade. E tem que ser os três bichos do dia. Igual amanhã é dia do galo, dia do cachorro e dia da águia. Então, todo terno que você tiver, naturalmente, você coloca esses bichos que ajudam bem aí a formar o terno. Então, ó, amanhã, as dezenas dominantes é o 0550-5500. Os bichos do dia, cachorro, águia, galo, gato e faca. Tá aí alguns milhares boas aí pra julgar invertida amanhã. E tá aí as centenas que não vão julgar amanhã. Muito obrigado a todos aí pela interação no canal. O canal tá muito bom, com muita interação. Isso é muito bom. E agora com esse grupo aí do Japa, Big Joy, a galera é muito bom. Palpite certo, né? Muito bom. Principalmente pra quem gosta de julgar no grupo, né? Tá aí alguns duques bons aí, ó, pra amanhã. Tá aí alguns ternos bons aí pra amanhã. Eu de domingo gosto de julgar urso, carneira e peru. Mas de repente, ó, urso, galo e cobra. Chique. Aí, galo, carneira e cobra. Muito bom. E os grupos aí pra amanhã, ó. Aí, ó. Galo, cachorro, urso, carneiro, borboleta, águia e vaca. Beleza? Tá aí então os palpites, então. Para o dia 5 de novembro de 2017. Amanhã, ó a bonita coberta dela. Amanhã, que é o dia do cachorro, do galo e da águia. É isso. E finalizando aí, ó, com essa parede bonitinha aí, ó. É, te fala. Menino não é fácil não, né? Forte abraço a todos aí e boa sorte!